Bom, hoje uma solenidade especial para o 10º Batalhão aqui no município de Rolim de Moura, da Polícia Militar, onde foram homenageados alguns policiais que foram destaque pelo trabalho prestado no município de Rolim de Moura. E presente aqui para poder homenagear o Secretário de Segurança de Estado da Cidadania e Defesa aqui do Estado de Rondônia, que vai falar um pouco mais sobre essa homenagem que foi feita aqui e ele que veio especialmente para isso, o Coronel José Pachá. Coronel, hoje uma homenagem muito especial para esses policiais que foram destaque no município de Rolim de Moura. Isso é importante para o crescimento da Polícia Militar. Com certeza, essa é uma característica da gestão Marcos Rocha na Segurança Pública. Nós estamos fazendo isso desde o início da gestão. Tivemos que suspender um pouco dessas ações em decorrência dessa última onda do Covid que interrompeu as possibilidades de aglomeração. E agora nós retomamos essas atividades. Existe ainda um grande número de entregas a serem feitas em algumas outras cidades. Mas tão logo a gente recomece o ano de 2022, nós vamos retomar essas agendas. Então, é uma forma de nós dizermos ao policial muito obrigado pelos serviços prestados, muito obrigado por você ter assumido um risco de vida em prol da sociedade. Aqui, hoje, foram homenageados policiais da inteligência que são pouco vistos pela sociedade, mas que nós sabemos que fazem um trabalho importante no levantamento de informações, dando condições da área operacional atuarem, inclusive, em outras ações. E também em ações integradas. Uma das ações elogiadas hoje teve a característica principal, que foi a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e outros batalhões de outras áreas, uma grande operação combatendo o tráfico de drogas aqui na região. Esse ano de 2021, a gente acompanhou, foi o ano que praticamente houve mais apreensão de drogas, devido a esse empenho da Polícia Militar junto com a Polícia Civil. Nós tivemos uma elevação na quantidade de drogas em quilos, tivemos uma elevação na recuperação de veículos furtados e roubados. Então, esse é sinal do comprometimento dos nossos policiais civis e militares, nas investigações, nas operações da Polícia Civil, nos patrulhamentos realizados, principalmente na nossa faixa de fronteira. O BP Front também está de parabéns. O Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira, situado em Guajara Mirim, que é integrado entre policiais civis e militares, levantando informações para as polícias trabalharem. O DENAR, que há homicídios, também atuou dentro da Operação Horas Rondônia. Então, nós estamos fechando o ano com resultados positivos com relação a esse número de apreensões e de prisões. E isso nos motiva a continuar fazendo cada vez mais, para que os nossos policiais continuem fazendo o seu trabalho, porque, afinal, lugar de bandida na cadeia. E aqui, se depender da SESDEC e o apoio que nós vamos dar para a segurança pública, eles não vão se criar. Os policiais militares do 10º Batalhão, eles têm desenvolvido diariamente, diuturnamente, sua atividade com muita dedicação, muita maestria, muito esmiro. E esse reconhecimento apenas expressa tudo aquilo que eles têm feito, e ainda que minimamente. Porque se nós tivéssemos, ou se nós pudéssemos dar tudo aquilo que eles merecem, não seria suficiente. Então, os policiais militares, eles são merecedores, eles têm se destacado. Então, esses policiais militares representam toda a tropa do 10º Batalhão e representam muito bem. São policiais militares verdadeiramente imbuídos da missão. São policiais que são policiais não por uma questão ocasional, mas por serem verdadeiramente sangue azul. Por sentirem correr em suas veias essa vontade de ajudar o próximo, essa vontade de fazer sempre o melhor, onde quer que esteja. Então, esses policiais militares, fica o nosso agradecimento. Fica aí, inclusive, consito a eles que continue trilhando o caminho do bem, continue trabalhando em prol da comunidade, que os reconhecimentos eles virão. E isso é uma prova do dia de hoje. Aproximadamente quantos policiais hoje foram homenageados aqui? Nós tivemos homenageados presentes seis policiais militares. Entretanto, ao todo, são mais. Nós tivemos nove policiais congratulados. Entretanto, razão de férias, final de ano, serviços, operações, nós tivemos apenas seis presentes. Mas todos eles representando toda a tropa do décimo batalhão. Porque ainda que tenha sido representado na pessoa deles individualmente, eles não representam aonde quer que eles estejam. Carregar a unidade décimo batalhão, guardião da zona da mata, é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um grande orgulho. Porque esses policiais representam o que nós temos de melhor. São policiais dedicados, honestos, imbuídos da verdadeira missão policial militar.